Camila é irmã de Tiago. Em breve será revelado que Rita, a mãe da professora, teve outro filho que entregou para Kátia. A mulher vai para o Rio de Janeiro para tirar essa história a limpo. No entanto, ela será morta por Thelma. Somente após o crime é que a história deve vir à tona. A autora Manuela Dias já deixou claro que nada em sua novela é por acaso. O que parece ser algo sem importância, na verdade, pode surpreender o público. Um bom exemplo disso é a imagem de Lourdes indo com Thelma ao cemitério para ver onde supostamente estaria enterrado Domênico. A babá depois descobriu que o seu filho continuava vivo. Mas em breve será mostrado que essa cena teve uma grande importância, porque Danilo, filho de Thelma, é quem se encontra enterrado naquele local. Os telespectadores sabem que é preciso ficar atentos a cada detalhe. Em breve todos poderão ter uma outra grande surpresa. Mas dessa vez será com Tiago, o menino adotado por Vitória. A advogada teve essa atitude quando sentiu um desejo enorme de ser mãe e depois a verdade veio à tona. Vitória engravidou de Raul quando era jovem, mas não disse nada a ele e ainda entregou o filho para Kátia assim que ele nasceu. Recentemente foi revelado que esse menino é Sandro. Com Raul pedindo advogada em casamento, Sandro estará ainda mais em família, com todos reunidos, inclusive com seu irmão Tiago. No entanto, o filho adotivo poderá ter uma grande reviravolta em sua história ao descobrir que é irmão de Camila. Inclusive, nos próximos capítulos, a vida da professora também vai passar por grandes mudanças. Ela terá muito problema com Thelma, que gerou seu filho e agora quer ficar com o bebê o tempo todo. Porém, o mais difícil para Camila será quando a mãe biológica for assassinada. Oficialmente ainda não foi confirmado que Tiago e Camila são irmãos. Mas caso isso ocorra, será um encontro emocionante entre ele e a professora, que vai ficar muito feliz ao saber que o garoto também é filho de Rita.